Senhores, já ouviram falar de ciclo de maturidade nos relacionamentos? Principalmente para o lado das digníssimas? Que pós-muro, as coisas, a visão da vida, as opções e preferências começam a mudar? A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E hoje eu trouxe um vídeo de mais uma arrependida que vem dar aqui a sua opinião para as mais novas. Isso é uma recorrência que acontece o tempo todo. Porque se vive uma vida em determinado momento do lado delas de um ciclo de maturidade, de uma tentativa e preferência de opções diferenciadas em determinada fase da vida vem a próxima fase da vida e nossa, que acordada! Quando vê realmente que tudo está mudando que as coisas não são mais como eram antigamente aí vem os videozinhos que a gente aproveita para fazer aqui que são os vídeos de alerta às meninas por aí. E a gente vai ver esse aqui agora. Vamos lá! Se você tem mais ou menos a minha idade de ter casado, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Eu tiro a sua informação, eu tenho quase 40 anos. Se o seu marido não é ativo com você, mas assim, deu uma esfriada e você está repensando a sua vida, deixa eu te contar uma coisa. Mas esse vídeo só vale se, assim, você não tem um relacionamento ativo, tá? Vamos separar o trigo do jo... Separa não! Separa não! Se o teu marido você vê assim, o negócio está meio chocho, o negócio está frio, está estranho. Separa não! Eu estava sentada no parque esses dias com um encontro e num date e ele falou a idade dele para mim. Meu Deus, ele tem a idade do meu pai. Não tem, ele é 8 anos mais velho que eu. Meu Deus, eu estou com um velho! Só assombraram os careca e os estranho e, enfim, Separa não! Vai ser fácil você dar uma arrumada no teu marido do que se arrumar coisa lá fora. Não vai melhorar lá fora! Não vai, meu! Tá? Fica aí! Divorcia não! Divorce é caro! Vamos lá, rapaziada! Vamos para o nosso debate! Bom, o que eu preciso falar que os senhores já não conhecem? Essa história aí é uma história que se repete o tempo todo. Que a gente praticamente faz um, dois vídeos aí por mês sobre isso. A situação onde a gente acredita, obviamente eu não conheço a vida dessa influência, eu não conheço essa menina, espero que ela fique super bem, espero que ela encontre alguém de valor, que dê valor a ela, ela dê valor a ele, quero que ela seja muito feliz. Eu só estou falando aqui que é impressionante que o ciclo de maturidade, quando se tem menos idade, entre, digamos, 18 e 25, 30 anos, leva elas a crerem que as opções que elas têm são infinitas, né? Que elas podem escolher a vontade, que a fonte nunca vai secar. Então, há um nível de preferência lá em cima, só querem saber dos sheds, dos bonitons, dos caras com grana, dos caras que proporcionam emoções fortes, que podem realmente proporcionar experiências diferenciadas, e até aí tudo bem. Elas querem isso, é a preferência delas naquele momento, elas vão buscar esse tipo de preferência. Elas podem ter as delas, as preferências delas, e nós podemos ter as nossas, ok? Mas de qualquer maneira, o que realmente acontece? Se fica nesse ciclo muito tempo, se fica entre os 18 e 25, 30, correndo no carro a céu, aproveitando as emoções, achando que o dia nunca vai chegar, e de repente chega, e de repente a fonte começa a secar devagarzinho, as opções começam a não aparecer mais, nenhum daqueles caras mais bonitões, mega sheds, com dinheiro, já chegam mais, já começam a dar um passo pra trás, e aí tem que começar a abrir um pouco mais o leque, abrir um pouco mais as opções, namorar caras um pouco mais velhos, com 8 anos de idade acima dela, que pra ela já é considerado um velho, mesmo sendo apenas 8 anos a mais, mas ela sabe que as opções estão caindo, que se for pra se assentar com alguém, que o relógio biológico tá correndo, se ainda é que quer ter família e filho, agora é a hora, só que já passou da hora, deveria ter sido feito isso, quando tinha as melhores opções no menu, mas não, queimou todas as largadas ali, não deu valor a nenhum que passou pela frente, os melhores caras provavelmente foram até mesmo ignorados, porque os melhores caras não tinham 1,90m, não eram mega sheds e não eram cheio de dinheiro, mas eram caras bacanas, com uma aparência legal até, que estavam cheio de amor pra dar, pra dar respeito, carinho, admiração, mas não, isso não mexe com a minha emoção, eventualmente eu vejo o que eu faço, aí quando começa a desaparecer os sheds, e só sobram os carecas, os esquisitos, vem na internet reclamar, é impressionante, é tarde demais filha, pra você é tarde demais, e admiro que você está falando pras suas amigas, pras menininhas mais novas, não larga teu namorado, não larga teu marido, conserta, tenta ajeitar, porque a pista tá salgada, mas a pista só tá salgada pra você agora, pra elas não tá, você acha que elas vão entender? não, elas vão ver você como uma recalcada, uma que não conseguiu, porque a que tá lá embaixo ainda no carrossel, acredita que vai conseguir, como você acreditou, como talvez alguém tenha dito pra você, calma, fica com esse carinha que você encontrou aí, quando você teve 22, 23 anos, esse cara parece ser legal, parece um futuro pela frente, ah, ele é chato, não faz nada, eu quero alguém que mexa, agora você quer alguém como ele, e ele já foi, provavelmente, espero que ele esteja bem, que ele tenha achado alguma, que realmente tenha valorizado a coisa de boa que ele tinha, né, pela frente, que tenha realmente acreditado no futuro dele, isso pelo menos é o que eu espero, agora cabe a você simplesmente dar conselho pras mais novas, que como eu falei, nunca vão te ouvir, nunca, porque elas estão numa outra pegada, num outro ciclo de maturidade, numa outra experiência, e elas sempre vão olhar pra você, como você olhou pras outras que te avisaram, para, diminui essa velocidade do carrossel, começa a pensar no futuro, mas não se pensa, simplesmente se vive, indiscriminadamente, simplesmente pelas emoções, sem se pensar muito, né, o que que pode acontecer no futuro, porque racionalidade, né, responsabilidade, não são coisas realmente dessa geração, e olha que ela não é nem novinha não, é uma coisa que já vem lá de baixo, e só vem piorando, só vem aflorando agora, e a gente tá aqui nesses canais, tentando debater essa situação, e o que fazer nessa pista tão salgada, então, obviamente, rapaziada, como eu sempre falo, se defenda, saiba realmente selecionar da melhor maneira possível, porque, por mais que eu não seja da rapaziada da sigla, eu respeito o fato que é muito, mas muito melhor ficar sozinho, do que mal acompanhado, rapaziada, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam debater, coloque aqui nos comentários, obrigado mais uma vez pela audiência, lembre-se sempre, que se você quer alguma coisa que você nunca teve, tem que se preparar para fazer alguma coisa que você nunca fez, obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.